Vai, tua vida, teu caminho é de paz e amor A tua vida é uma linda canção de amor Abre teus braços e canta a última esperança A esperança divina de amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção perdoar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Como o sol, como a flor, como a luz Amar sem mentir nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção perdoar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Como o sol, como a flor, como a luz Amar sem mentir nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Verdade que ninguém vê Verdade que ninguém vê Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Se todos fossem no mundo iguais a você Aplausos Aplausos